O que disse a Palavra do Senhor? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, eu quero nessa manhã, nesse dia, trazer essa Palavra, a Palavra de Meditação. O quão valor tem na vigilância? A vigilância é tudo. Sem vigiar, estamos fadados à destruição e perdição. Aqui Jesus, com os seus discípulos, já nos seus momentos finais do seu ministério na terra, ele os convidou para subir ao monte para orar. Ele deixou que eles ficassem ali para velar, para vigiar ali. E eles saíram mais espaços de metros além deles para orar. E quando ele voltou, ele encontrou eles prostados, dormindo, porque ali eles estavam muito cansados. e ele falou para eles, olha, vocês não podem velar comigo nem uma hora. E saiu novamente e voltou e ele estava dormindo novamente. Por três vezes assim aconteceu. Meus queridos, estamos vivenciando os dias atuais que estamos vivendo. A falta de vigilância, ela está trazendo prejuízos catastróficos na nossa vida espiritual. E mundo afora, de modo geral falando, como vocês podem ter de seus conhecimentos de que o que está acontecendo mundo afora com relações, guerras, inclusive Israel está passando por essa situação toda. O que levou então um país tão sábio daquilo? Por Deus, mas daquilo tão escolhido, tão almejado, sofrer esse tipo de ataque. Iminente, de que maneira? De maneira que não pudesse se defender. Com toda a tecnologia, todo o conhecimento que eles têm. A falta de vigilância. Isso faz uma ilustração, ou seja, comparação, a nossa vida espiritual no dia a dia. O adversário das nossas almas, ele não dorme. Ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não sente sede, nem fome, a não ser fome de destruição. E ele não sente sono. É justamente ele que estava lá, que Jesus estava lutando naquele dia, no seu ministério, para que nós tivéssemos a salvação. Para que nós fôssemos libertos. E a batalha foi travada. Então, meu amigo, nada vem de graça, só vem de graça a salvação. Mas mesmo assim, ela tem o preço. O preço da perseverança e da vigilância. Porque não adianta orar se não vigiar. Às vezes eu traço palavras, eu medito na palavra. Agora, quando eu traço uma palavra referente aos nossos amados pastores, isso está dizendo que está afrontando os pastores. Isso não está dizendo que está afrontando os profetas. Os santos do Senhor. Nem os demais, é cristãos, é santos do Senhor. Não. Isto nos traz uma meditação e um reconhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz que os pastores velam pelas almas. Você sabe o que é velar pelas almas? Ou velar por alguma coisa? Vai muito além, apenas, daquela vigilância que Jesus estava falando para os seus discípulos. Porque ali eles acompanharam ele e estavam ali com ele. Ali ele era o Todo-Poderoso. Mas eles eram o assistente. Eles eram os assistentes dele. Da mesma maneira, somos nós. Jesus, ele era o Todo-Poderoso. E se verdadeiramente ele está conosco, nós estamos com ele. A palavra é para nós. Então nós temos essa palavra cumprida. Essa palavra da vigilância. Enquanto, veja bem a missão dos pastores. Enquanto as pessoas estão para lá, sabe aonde? Eles estão então intercedendo, interrogando. Interrogando a si próprio. Quem é o que é interrogar a si próprio? É sofrer, é bizarro. Será que eu estou certo? Será que eu estou... É aquela preocupação. Quando ele está se interrogando a ele mesmo. Diante de Deus. É fácil. Diante de Deus. Pelas vidas. Por isso que não é fácil. E eu não quero, eu não quero em hipótese alguma, tomar esse lugar de pastor para mim. Porque eu sei a responsabilidade que tem. Jesus ali, eu como sumo pastor. Veja bem a responsabilidade dele. Quando todos desprezaram ele. Aleluia. Ele continuou sendo pastor. Por excelência. Quando todos abandonaram. Ele continuou intercedendo. E isso nos traz a prova de que. Nos seus finzinhos, seus fios, seus momentinhos finais. O que ele fez? Ele falou. Pai. Perdoe-se. Porque eles não sabem o que fazem. Então a vida do pastor não é brincadeira. Aí quando eu falo dessa forma. Muitos pastores. Às vezes eles ouvem a palavra. E acham que eu estou afrontando eles. Não, meu amigo. Se tem alguém que está te afrontando. É a palavra. Se tem alguém que me afronta. É a palavra. É a ela que nós devemos. Prestamos conta. Porque é ela que vai nos libertar. É dela que nós não recebemos o tesouro. Tesouro não vem neste mundo. O tesouro deste mundo. É perecível. Mas o tesouro que vem da palavra. Aleluias. Ele é para sempre. Quando eu disse que eu não almejo. Não quero ir para o nosso lugar. Se um dia acontecer e eu ser um pastor. Serei colocado pelo Senhor. Quanto hoje se vê as pessoas brincando de pastores. Você que é um pastor verdadeiro. Autêntico. Homem de Deus. Saiba que é verdadeiro essa palavra. Eu não estou falando nome de pessoas. Eu estou falando o número de pessoas hoje. que se diz que se diz que é pastor. Que se diz que é obreiro. Se diz que é cliente. Mas ele não tem esse compromisso de vigiar e orar uns pelos outros. O sentimento que Jesus diz que age em vós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. que ele não surpou ser igual a Deus. Ele é Deus. Mas ele não surpou. Não. Ele não está falando que eu sou Deus. Não. Ele veio aqui na terra. E se fez em forma de homem. Se humilhou. E sofreu até a morte. E sofreu até a morte. E morte de cruz. Aleluia. Se fez maldito por mim. Por vós. Por todas as nações. Porque a Bíblia disse que. Maldito era o homem que morresse. Pendurado na cruz. Fosse pendurado pelo madeiro. E ele então se fez maldito. Por isso que ela descreve a maldição da cruz. Agora. Se vê tantos quantos outros aí. Tomando esse título. De obreiro. De pastor. E numa vida devassa. Numa vida devassa. Por que a palavra do Senhor disse. O efeminado. O efeminado. Não vão de herdar o reino dos céus. Esse tipo de gente. Não entra lá no reino dos céus. A palavra de Deus que diz. E já se vê falar. De pastores efeminados. Onde já se viu isso. Meu amigo. Isto não existe. Que tipo de cristão é. Cristãos efeminados. Isto não existe. Já existe pastores. Pastores de pirâmides. A palavra do Senhor disse. Que no céu não entra roubadoras de homens. Onde é que vai. Como significa isso. Mas sabe por que foi aqui isso aí. Porque houve. Uma revolução espiritual. Para pior na terra. E não para melhor. Onde. Muitos. Homens de Deus. Deixaram a santidade. E se corromperam. Dependendo se você não queira escandalizar ou não. Para ir até uma distância a mais. Até que homens. Que se diziam homens do Senhor. Caiu na vida. De efeminado. Entrou na vida. De pirâmides. Você que estiver ouvindo essa palavra. Você sabe que isso é verdadeiro. Por que? Porque Jesus como pastor. Ele foi sempre sincero. Ele falou sempre a verdade. Estamos vivendo. Nos momentos finais. Em que mesmo aquela igreja que Jesus ensinou. Aquela igreja que Jesus ensinou. Que era esses apóstolos. Eles se corromperam de tal maneira. Que hoje eles são adoradores de que? Eles são adoradores de deuses e santos. Que tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem olhos, mas não enxergam. Tem mãos, mas não apautam. Tem pernas, mas não caminham. Cinco coisas pelo menos. A igreja de Cristo que ele pregou para ela. A verdadeira igreja dele. Se corromperam. E pegou essas cinco coisas. Para si. Pelo qual, então, Deus, pela sua infinita misericórdia, dentro deles, um dia, levantou um homem muito conhecido por Martinho Lutero. Aleluia. 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 E através dele, aqui está novamente a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus prometeu que estaria com aquela igreja todos os dias até o fim dos séculos. E ele realmente está. Eles se corromperam. Mas dentro deles, ele levantou novamente o evangelho. E aqui está, para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo agora, novamente, a corrupção está tão generalizada. Que os homens, agora, estão querendo modificar a palavra. Modificar ela novamente. Quando eles não conseguem, e estou falando literalmente, porque estão querendo modificar a Bíblia. Mas quando assim, que o diabo é sacado. Ele é astuto. E ele é inimigo de Deus. E inimigo da igreja do Senhor Jesus. A missão dele é fazer com que a igreja se peca. Sendo assim, por enquanto, que ele não conseguiu, já, é claro que já existe, muitas Bíblias modificadas. Está difícil até mesmo de comprar a palavra na Bíblia. Ele está usando homens para modificar a palavra. Ele está usando homens para, com heresias, para torcer a palavra. Para dizer que não era daquela forma. Pelo que, agora, estamos vivendo, então, em muita parte, um evangelho diabético. Mas é um evangelho diabético? Sim. Por quê? Uma pessoa diabética, uma pessoa diabética, não cicatriza fácil. A diabetes não deixa cicatrizar as feridas. Por quê? Porque as pessoas, os obreiros, que traziam a palavra verdadeira, aquela palavra genuína, ela agora está sendo muito doce demais. Ela está muito doce. E as pessoas estão indo para a casa do Senhor com essa palavra doce, com esse doce, com esse doce. Só doce, só doce, só doce. E ele está ficando diabético espiritual. Quando ele sofre um ataque, uma ferida, ela não sara. A ferida não sara. E ele está ferido, abatido, prestes a morrer. Por causa da palavra doce. Mas ela também não pode ser salgada, porque quando a palavra é salgada demais, vivemos, então, um evangelho depressivo. Porque o muito sal traz pressão alta, aumenta a pressão e acaba essa pessoa ficando nervoso demais, depressivo. Então, ela não pode ser salgada também, pelo que? Ela tem que ser temperada. No jardim de Jesus, não devemos pegar só as flores, mostrar só as flores. Ah, Jesus aqui, Jesus plantou, aqui só está as flores. Não. Ele é a rosa de Saron. Você sabe o que é a rosa? Quantos espinhos tem na rosa? Jesus é a rosa de Saron. E eu te apresento Jesus. Ele tem o perfume mais puro que existe. Se existe o perfume nessa terra, Jesus é o perfume mais puro. Porque não é um perfume que te traz alergia. Não é um perfume que te traz enjogo. Mas é um perfume suave. O perfume da rosa de Saron. Só que tem uma coisa. Há espinhos nessa rosa. E que espinhos tem nessa rosa? É a palavra da verdade. A verdade é espinhos nessa rosa. Quando alguém te calunha, se alguém te caluniar por injustiça, é muito ruim. Você sofre por causa da injustiça. Mas se alguém te trazer a justiça, quando você está sendo devedor da justiça, ela também te traz problema. Só que devemos ficar, como o apóstolo Pedro falou. Ele falou, quem te fará mal se você é zeloso do bem? Mas se porventura te fazer mal, sofra. Porventura para isso eu sou chamado. Então se você sofreu sendo justiceiro, fazendo a justiça, fazendo tudo certinho, praticando a verdade e alguém te injuria, amém, glória a Deus. Mas se não assim, você vai sofrer porque você praticou injustiça e você vai ficar triste. Talvez injustamente, não tem justiça para quem é injusto. Mas aqui é o preço da vigilância. Tudo isso que foi relatado só vem sobre nós quando nós não vigiamos. Seja lá o que for. Todo o ocorrido da nossa vida, quando não é permissão de Deus, é porque não vigiamos. E aí nós caímos em tentação. Porque ele diz, na verdade, o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. O Espírito vê de Deus. Ele conhece a Deus. Ele vê de lá. E vai voltar. Mas a carne não. A carne foi formada por Deus e ela é a terra. E ela vai ficar na terra. Então, ela é tão egoísta, tanto quanto aqueles que se dizem obreiros e pastores, servem o Senhor. Quem não anuncia o verdadeiro Evangelho, não alerta as pessoas. Ele está na carne, ele é a terra e vai ficar na terra. Sendo assim, tanto faz. Porque faz algo na carne. E a carne é dessa forma. Ela é na terra, ela vai ficar na terra. Então, ela não vai para onde o Espírito vai. Então, para ela, tanto faz. Ela quer arrastar o Espírito e ficar junto com ela. Para onde é, então? Onde ela não conseguia colocar o Espírito aqui na terra? Se ela também é destrutível. Não. O sábio Salomão falou. Para o entendido, o escape para cima. Para fugir do inferno que está para baixo. Então, a carne é destrutível, vai ficar na terra. A terra vai ser destruída. Não vai mais existir terra, mas o Espírito não morre. E se ele ficar para baixo, ele vai sofrer eternamente. Mas se ele vencer a carne, com um Espírito que vigia, que busca a Deus. E se ele vencer a carne e vencer toda tentação na terra, ele vai subir com Jesus. Aleluias! E vai morar eternamente com Jesus, nas mansões celestiais. Vai ser feliz para sempre. Vai gozar as mãos do ponteiro. Ele vai presenciar Jesus. Aleluias! Na mesa, na grande mesa, naquele grande dia. Que Jesus vai preparar, aleluias, aleluias, aleluias. Ele diz, meu amigo, que nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis tentação, porque o Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoa a sua vida em nome de Jesus. Jesus, faz em coração. Meu Deus e Pai, estou diante da Tua Palavra, Senhor. E reconheço, meu Senhor, que sou falho, fraco, Pai. E que sou carente das Tui misericórdia. aprova a Ti, Senhor ó Deus da glória me fortalecer, Senhor Deus juntamente com os Teus servos pastores com os Teus servos obreiros com a Tua igreja para que nós tenhamos condições, meu Senhor de sermos vigilantes de lembrarmos das Tuas palavras, Senhor ó Deus da glória porque sem Ti, meu Senhor nós não somos nada nós estamos perdidos, Senhor mas é através das Tuas misericórdia, Pai das Tuas palavras, meu Senhor é que nós tenhamos condições, Senhor de anunciar o Teu Santo Evangelho puro e genuíno para que as nações, Senhor Deus reconheçam o Seu estado de calamidade, Senhor Deus e que possa render os Teus pés Senhor da glória, no apresentativo neste momento, Senhor Deus todas as nações, meu Pai as autoridades, meu Senhor que o Senhor desça, ó Pai, a Tua paz sobre todos para a honra e glória do nome de Jesus meu Deus do Pai se eu te peço e agradeço, ó Pai no nome de Jesus amém, Senhor graças a Deus amém, Senhor 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 Deus